O total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos para ser resgatado pelos consumidores já superou os 8 bilhões de reais. Em março do ano passado, quando começou a segunda etapa do programa, esse valor era de 6 bilhões. Segundo o Banco Central, o sistema de valores a receber é aberto e por isso novos valores podem ser incluídos mensalmente por instituições financeiras. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar desse assunto que chama a atenção dos telespectadores. Dinheiro esquecido, minha nossa senhora, 8 bilhões. Bom dia, seja bem-vindo. O pessoal tem que resgatar esse dinheiro. Bom dia, Tracy. Bom dia a quem assiste o Balanço Geral amanhã. Realmente, dinheiro parado é um recurso que não está sendo movimentado, não está na economia. Então, e para quem tem algum valor a receber, é importante buscar receber esse valor. 10 reais, 100 reais, mil reais, 500 reais, varia muito, dependendo de cada pessoa. Mas, quando se soma tudo isso, dá um valor considerável e o Banco Central tem lá todos os canais para que as pessoas possam acessar e de forma segura tenham acesso. Não é nada difícil para se ter o crédito desse valor na sua conta. Então, é importante estar atento, não pagar nada, entrar lá no site, digitar o CPF, seus dados e verificar se tem algo a receber. E isso dá para ser feito de forma remota em casa. Então, não tem nenhum trabalho de perder tempo, de se deslocar. E, quando se soma tudo isso, como eu disse, dá um valor considerável. Esse valor esquecido, esse valor é de contas aí que foram fechadas? Como é que funciona? Como é que é feita a somatização desses valores? Adivindir que tipo de conta? Então, passa desde a questão de contas bancárias, a questão de algum consórcio, consórcio de carro, consórcio de moto, que tem aquele lá fundo de reserva, que a pessoa tem direito de receber ao final, às vezes não recebe. Então, são várias fontes de movimentações financeiras que a pessoa teve em algum momento e que tinham algum saldo, ou deixou algum saldo em conta bancária, ou em alguma outra forma de crédito, onde ela tem um valor a receber. E o Banco Central, através do cruzamento de informações com as instituições, consegue identificar o valor que a pessoa tem a receber. A gente precisa lembrar aqui que o Banco Central não faz essa notificação, isso diretamente para a pessoa. Tem que evitar os golpes, a pessoa tem que ir atrás realmente desse valor. Isso. Enquanto agora, nesse momento, boa parte da população brasileira, quase 100%, está trabalhando, está saindo para o seu trabalho, existem pessoas que estão ali arquitetando como enganar os outros. E aí os golpes virtuais, existe uma profissionalização desses golpes, onde se passam pelo Banco Central, ou por uma instituição, entram em contato com você, com uma forma que tenta, consegue enganar, e é preciso ter esse cuidado para não cair nos golpes. E aí qual é o caminho para isso aí? Entrar lá no site do Banco Central, verificar se o site é correto, e acessar e colocar os seus dados. mensagens no WhatsApp, mensagens de texto, e-mails, não existe essa forma de avisar que você tem lá esse valor, entre aqui, baixe esse link. Então é importante realmente ter esse cuidado também para um crédito que iria ter, não se torne um problema. É um problema sério, e a informação é importante aqui dentro do seu balanço geral amanhã. Eu aproveito para falar, o senhor falou que esse dinheiro parado não gera nenhum tipo de lucro ou aquecimento para a economia. Chegamos ao mês de junho, estamos aí na metade do ano, não é isso? E como é que está a economia? Muitas datas importantes já foram passadas aí pelo comércio, gerou expectativa, gerou venda. O que a gente pode falar da economia do país hoje e do nosso estado também? Então, de uma forma geral, nós temos um saldo positivo na geração de empregos, isso já é importante. A partir do momento que nós temos mais pessoas empregadas, elas adquirem, conseguem ali um poder de compra. Elas vão ao supermercado, elas vão à loja, elas vão agora no dia dos namorados comprar um presente, então tudo isso movimenta a economia. Então, a questão de saldo positivo de empregos, isso é algo que colabora. No contexto geral, existem projeções de crescimento da economia, crescimento que pode variar, são projeções, mais de um saldo positivo, que deve variar entre 2% e 3% do crescimento do PIB para 2024. No momento está 2% em alguma coisa, talvez, assim, essas projeções podem oscilar dependendo do que aconteça lá fora, Estados Unidos, China, existem conflitos, os ânimos estão acirrados em diversos locais do planeta, as questões climáticas, então, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que altere esse cenário. Mas a inflação também, de certa forma, está controlada, uma projeção de inflação dentro da margem estabelecida pelo Banco Central, as pessoas, claro, estão sentindo alguns preços maiores em café, arroz, arroz, porque as questões climáticas têm afetado a produção de praticamente tudo. A gente observa que... A gente tem observado. É, a quantidade de defensivos agrícolas, replantio, então, o ecossistema está alterado e temos visto no Brasil, no mundo, e no Brasil, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, pode se repetir a qualquer momento em qualquer outra região, e isso afeta a produção. Então, essas questões de... Os alimentos básicos têm tido essa influência também das questões climáticas e isso afeta o preço final do consumidor. Então, existe no momento essa questão da preocupação quanto ao custo de vida, principalmente dos itens básicos ali da alimentação da população, que pode afetar aí a inflação. Mas, de uma forma geral, a economia, a projeção até o final do ano, se não ocorrer nenhum problema sério, é que tenhamos aí um ano com saldo positivo quanto ao crescimento, tanto a nível de Brasil quanto a nível de Piauí. No mais, é orientar a população para ter cuidado com os gastos, né? Gastos que não são necessários. É se planejar direitinho para não gerar aí nenhum tipo de ônus. Isso, porque independente do que vai acontecer quanto à inflação, mas o custo de vida, o aperto financeiro existe, é prático, é real no dia a dia, já que a renda não dá, aí vem uma questão histórica para cobrir todas as suas necessidades. Então, é necessário ter os pés no chão, sempre com planejamento e disciplina, e pensando no hoje e no amanhã. E torcendo para que as coisas no cenário geral melhorem, que aí, naturalmente, isso reflete na condição de vida da população. Bacana. Eu agradeço aqui a sua participação dentro do nosso Palanço Geral Manhã, e já convido para a gente discutir outros temas aí nos próximos dias. Tem a taxação das blusinhas, né? Assim que está sendo chamada. A gente vai falar desse assunto aí pela frente nos próximos dias. Deixa realmente confirmar essa situação. Mas, no mais, muito obrigada pelas informações. Você é sempre bem-vindo a retornar aqui ao nosso estúdio. Obrigado, estamos à exposição. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista, se você ficou com alguma dúvida, vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. Então, vamos lá.